Nós queremos aqui calcular esta integral, ou seja, a integral de 1 sobre z no plano complexo do ponto menos i até o ponto i. Então, vamos desenhar isso aqui no plano complexo. Aqui eu tenho o eixo real, aqui o eixo imaginário. Aqui, digamos, está o ponto menos i no eixo imaginário e aqui o ponto mais i. Bom, nós queremos calcular, então, uma integral ou integrais do ponto menos i até o ponto i. Não é especificado o caminho, portanto, a princípio, eu deveria calcular esta integral ao longo de todos os possíveis caminhos que ligam menos i até i. Notemos agora um ponto interessante. O nosso integrando possui uma singularidade em z igual a zero, ou seja, exatamente aqui na origem. Por que isso é importante? Nós sabemos, através do chamado teorema da deformação, que se o nosso integrando é analítico em uma determinada região, então, qualquer integral ao longo de uma curva ao longo desta região, deve ser independente do caminho. Ou seja, qualquer curva ao longo de uma região onde a nossa função, que está no integrando é analítica, pode ser deformada em outra. Digamos, se eu deformar esta curva original aqui, digamos que fosse c₁ em uma curva c₂, o resultado para a integral vai ser o mesmo. Estas duas curvas são denominadas homólogas. A outra possível curva, só para ilustrar melhor ainda, seria esta aqui. Eu venho por aqui e faço isso. Então, notem que todas elas podem ser deformadas umas nas outras. O ponto importante é que eu não devo cruzar esta singularidade. Então, estas curvas aqui, por exemplo, não podem ser deformadas em uma curva que faça isso aqui. Por quê? Ela teria que cruzar esta singularidade. E, ao cruzar a singularidade, na singularidade, por definição, a função não é analítica. Certo? Portanto, eu não posso considerar esta região aqui como uma região que satisfaz as hipóteses do nosso teorema da deformação. Então, nós temos, essencialmente, duas classes de curva. Uma classe que está, que passa sempre, que evita a singularidade passando, digamos, como a gente vê aqui, à direita dela, né? E outra que está passando aqui à esquerda. Se bem que essas noções são todas relativas. Isso é relativo aos desenhos que eu fiz aqui. Mas uma curva não é deformada na outra. Essas classes eu vou representar em um outro diagrama. Aqui eu tenho x, y, novamente. Aqui, menos i. E aqui, então, digamos, nós temos uma classe de curvas que são homólogas a, digamos, c' e outra classe de curvas que são homólogas a c''', sendo que aqui eu tenho a minha singularidade. Então, certamente, a integral de dz sobre z ao longo de curvas homólogas a c'''', deve ser não necessariamente igual às curvas ao longo de c'''. Vamos calcular, então, a integral ao longo de c'''. Nós sabemos do teorema fundamental do cálculo que, se numa dada região eu tenho dois pontos onde o integrando é analítico sobre e numa vizinhança deste caminho, eu posso escrever esta expressão como a antiderivada de 1 sobre z avaliada entre os dois pontos. Ou seja, a integral é independente do caminho nesta região. Então, qual é a antiderivada de 1 sobre z? Nós sabemos que é logaritmo complexo de z avaliado entre menos i e i. Bom, alguém poderia dizer, eu poderia aplicar a mesma fórmula à outra região, por exemplo, para a curva ser duas linhas e chegar ao mesmo resultado. Na verdade, nós vamos ver agora que não é o mesmo resultado devido à escolha que nós devemos fazer para o ramo do logaritmo. Então, façamos em detalhe tal análise. Bom, certamente, pelo teorema fundamental do cálculo, eu posso escrever isto aqui como logaritmo de i menos logaritmo complexo de menos i. O ramo do logaritmo deve ser escolhido de modo que ele seja compatível com a região das curvas homólogas à c'. Então, vamos analisar isso com mais cuidado, fazendo um diagrama. Então, aqui, novamente, meu eixo real imaginário. aqui, os meus pontos, menos i e mais i. Aqui é a minha singularidade. E vamos colocar aqui todas as curvas que são... Vamos desenhar, fazer uma amostra de curvas que são homólogas à c'. Então, digamos, são curvas como esta. Ou esta, ou, por exemplo, vamos tomar um exemplo bem radical. Ou esta aqui. Todas estas curvas são deformáveis umas nas outras. Isto aqui já nos dá uma ideia do ramo que nós podemos escolher. Nós podemos, na verdade, escolher infinitos ramos, mas uma possível escolha é o ramo principal. Ou seja, o ramo que faz com que... Uma escolha que faz com que... Todo o eixo real negativo seja singular. Certo? Então, isto aqui é um... É a nossa... Chamado o nosso corte do ramo. Isto aqui faz com que... Nós sejamos obrigados a escolher... Por exemplo... Se nós formos calcular um logaritmo... De um número z... Nós devemos escrever isto aqui como ln do módulo de z mais i vezes um argumento do número z, sendo que este argumento agora deve estar limitado no ramo principal a menos π e π. Esta é a escolha de ramo que nós vamos fazer para calcular esta integral. Certo? Então, vamos lá. Vamos chamar esta integral aqui de... I₁. Então, a nossa integral I₁ é logaritmo de... É logaritmo do módulo de I, que é 1. Vai acabar sendo zero. Mais i vezes o argumento principal. Vamos já escrever usando a notação do argumento principal. com a grande argumento principal de I. E aqui menos... Novamente, o módulo de menos i é 1. Menos i. Argumento principal de menos i. Bom, isto aqui vai dar zero. O argumento de I no ramo principal, quem é? É um ponto que está aqui em cima. Então, é π sobre 2. Certo? Um ponto... Este ponto aqui faz um... Um ângulo π sobre 2, que está certamente neste intervalo. Menos... I, argumento de menos i. O ponto menos i corresponde a este ponto. Então, não é 3 meios de π, porque 3 meios estaria fora deste intervalo. É menos π sobre 2. Ou seja, o ângulo contado a partir daqui, no sentido negativo. Então, é menos i menos π sobre 2. Então, o resultado é simplesmente i vezes π. Eu gostaria de chamar a atenção que esta escolha para o corte, ao longo do eixo real negativo, não é a única que nós podemos fazer. Isto é fácil de ver, observando-se o seguinte. Vou desenhar aqui novamente o plano complexo e as nossas curvas, que são homólogas à celinha. Ou seja, uma típica curva homóloga é esta aqui. E vou desenhar aqui, representar a minha singularidade. Outra possível curva que pode ser deformada continuamente a partir de celinha, por exemplo, poderia ser uma curva que faz isto aqui. Então, é claro que, ao escolher esta curva, o ramo principal não é conveniente. Mas, se nós escolhermos o corte ao longo de uma reta, como esta, por exemplo, ou seja, o corte agora é este raio que está aqui, nós podemos tranquilamente entender, ou até fazer o nosso cálculo com este ramo aqui, e o resultado vai ser o mesmo. Se, por exemplo, este ângulo aqui mede θ₀, então, o ramo do logaritmo deve ser tal que o logaritmo complexo de z tem um argumento tal que ele deve estar entre menos π menos θ₀ e π menos θ₀. A única restrição para este corte é que ele não pode... é que a escolha deve ser tal que ele não corte c''. Ou seja, ele não pode estar aqui, por exemplo, no primeiro quadrante ou no quarto quadrante. uma escolha, inclusive, mais radical para este corte seria a seguinte. eu poderia escolher um corte que não é uma reta. Poderia fazer algo assim. Ou seja, isto aqui agora vai ser o nosso corte singular. Ou seja, se a nossa singularidade está aqui, é claro que nós podemos deformar uma curva que vai de menos i até i. Vamos supor que isto aqui é o c'. Certamente, uma curva que faz isto aqui é homóloga a c'. Neste caso, a escolha do ramo é tal que o argumento de z agora está entre menos π menos um θ₀, que depende de uma quantidade de ρ, que é a distância do ponto em questão até a nossa origem. Ou seja, aqui nós temos, então, π menos θ₀ de ρ. É claro que, na prática, nós não fazemos a escolha de um ramo tão complicado. O nosso objetivo aqui é simplesmente ilustrar a natureza da escolha do ramo. Mas nós devemos ainda calcular as integrais que são homólogas a este outro caminho que vai aqui do outro lado, ou seja, c''. Para fazer este cálculo, na verdade, nós poderíamos já usar o que nós já fizemos, notando o seguinte. Aqui no plano complexo, nós vamos considerar agora um caminho fechado, que consiste de c'', e menos c''. Ou seja, eu tomei aqui um caminho menos c'', porque lembre que c'' tem orientação horária, ou seja, orientação que a gente costuma chamar de negativa. Então, eu posso dizer que a integral de dz sobre z ao longo de c''. ao longo de c'', mais a integral de dz sobre z ao longo de menos c'', é igual a uma integral fechada definida definida ao longo de c'', mais a curva menos c'', de dz sobre z. E nós sabemos que, pelo teorema de Cauchy, que isso aqui nos dá 2π vezes i. Ou seja, a integral de menos a integral de dz sobre z ao longo de menos c'', é igual a 2π vezes i, menos a integral de dz sobre z ao longo de c'. Mas nós já acabamos de calcular esta integral aqui. Nós sabemos que isso aqui dá 2π, então aqui nós temos 2π vezes i menos π, de modo que o resultado aqui é π. mas o que nós queremos calcular é a integral ao longo de c''. Isso aqui é igual a menos a integral ao longo de menos c''. ou seja, o resultado é menos π vezes i. De certa forma, este resultado poderia já ser esperado observando-se a simetria do problema. No entanto, o nosso objetivo aqui, mais do que simplesmente resolver este problema relativamente simples, era o de ilustrar vários conceitos que vão ser aplicados em problemas mais complicados. um excelente exercício é, por exemplo, calcular esta integral ao longo de c''. novamente, usando o teorema fundamental do cálculo, verificando se este resultado é realmente obtido. Ou seja, o procedimento é análogo aquele que nós utilizamos para calcular a integral ao longo de c'. Outro modo de calcular estas integrais é, naturalmente, fazendo uma parametrização de algum caminho que ligue menos i até i. A solução deste último exercício nós veremos no vídeo seguinte.